Com a graça de Deus, declara aberta a seguinte sessão, convido a professora vereadora Eliana para fazer a leitura do texto bíblico. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, palavra da salvação. Convido o secretário da Casa, vereador Frauzino, querido amigo e irmão camarada Frauzininho, para fazer a leitura da última ata. Ata de número 2353, barra 2015. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos nove dias do mês de novembro de 2015, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Valdeir Jesus de Oliveira, secretariado pelo Edil Marcelo Gomes da Silva. Compareceram ainda os vereadores Francisco Expedito Costa, Divino Olímpio dos Santos, Alcides Cota Pacheco Neto, Ednon Cândido Vieira, Marcelo de Oliveira, Cristiano Rodrigues, Adebrair Alves da Silva, Silviano Rodrigues Campos e Eliana Souza Nogueira. Foram justificadas, junto à presidência da Casa, as ausências dos vereadores Edinaldo Pereira de Oliveira e Frauzino Domingos da Silva Neto. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Divino Olímpio dos Santos para proceder à leitura de um texto bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 9 de outubro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Divino Olímpio dos Santos solicitou da presidência que, em nome de todos os pastores e pastoras presentes na noite, fossem constados nos anais da Câmara Municipal, as presenças de todos os fiéis evangélicos na presente sessão. Posteriormente, o senhor presidente deu início ao expediente do dia. De autoria do vereador Expedito Costa, foi apresentada a indicação de número 149, barra 2015. Do vereador Divino Olímpio dos Santos, foi apresentado o projeto de lei de número 83, barra 2015. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. De autoria do vereador Silviano Rodrigues Campos, foram apresentados os projetos de lei de número 84, 85, barra 2015. Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Da vereadora Elianda Souza Nogueira, foi apresentado o projeto de lei de número 86, barra 2015. Dispõe sobre serviço de utilidade pública e da outras providências. Encerrando o expediente do dia, foram apresentados de autoria do Poder Executivo os seguintes projetos de lei. Projetos de número 057 e 056, barra 2015. Dispõe sobre desafetação e doação de imóveis. Projeto de lei de número 058, barra 2015. Autoriza alienação de bens imóveis insercíveis e da outras providências. Projeto de lei de número 054, barra 2015. Cria o Fundo Municipal de Segurança do município de Tumiara e da outras providências. Projeto de lei de número 051, barra 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Cria, Goiás e da outras providências. E projeto de lei de número 049, barra 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Explicações pessoais. Todos os vereadores presentes na sessão usaram a tribuna nas explicações pessoais. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 9 de novembro de 2015. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que fosse convidado para a mesa aqui de diretora, o presidente da CDL, o companheiro Mauro e o pastor Luiz. Se sinta convidado, é um prazer fazer parte da nossa mesa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Flauzino. Gostaria de convidar o senhor Orlando e o pastor Jales, a dona Carmen, o Carlos Mar do Tijolão e o Plínio. Essa ata se encontra em discussão. Essa ata se encontra em votação. Vereador desfavorável, permanece se contado, o contrário se manifeste. Aprovado. Pela ordem, o vereador Expedito Costa. Gostaria que fosse convidado para a mesa também o nosso amigo Lanzudo, lá da Quipé, comerciante ali da nossa região. Sinta convidado, é um prazer fazer parte da nossa mesa. Pela ordem, líder do Santa Rosa do Meia Ponte, a Debraí, o querido Bacada. Gostaria que vossa excelência consultasse o plenário e nós concedesse um minuto de silêncio em razão ao falecimento de tantas pessoas hoje queridas na nossa cidade e entre elas uma pessoa do meu coração, do meu povoado de Santa Rosa do Meia Ponte, a Bete. Ao plenário, vereador desfavorável, o primeiro aniversário, o contrário, a manos, fecha um minuto. Amém. Se inscreva no canal.